Sabe quando acontece algo bizarro ou espetacular na sua vida em que você pensa Nossa, se alguém tivesse filmado isso, viralizaria na internet. Pois é, pode ser que a sua situação não tenha sido filmada, mas nesse vídeo vou mostrar diversas que foram, que certamente te surpreenderão. Como explicar para as pessoas que um cachorro roubou sua carteira? Isso não seria fácil de acreditar se não fosse filmado. Para quem acredita em coisas sobrenaturais, se visse esse cortador de grama andando sozinho ficaria muito assustado. Mas as câmeras escondidas podem revelar algo muito mais simples e igualmente extraordinário. Como explicar, por exemplo, um carro dentro de sua piscina do nada, só com uma câmera apontada para ela. Sabe quando você recebe aquela encomenda toda estragada por conta da falta de cuidado dos correios? Pois é, que muitas vezes não imaginamos o perrengue que o entregador teve que passar. Esse entregador aqui teve um dia de fúria. Quando uma abóbora quase o derrubou e eliminou seu último suspiro de paciência com a profissão. Fenômenos naturais assustadores como raios sempre impressionam, né? Afinal, queremos vê-los, mas bem longe da gente. Sobretudo protegidos por uma tela de celular ou de computador. Essa conveniência aqui recebeu uma visita surpresa de um urso enorme. O dono do estabelecimento até tentou espantar o bicho. Mas quem estava mandando em tudo ali era o urso. Ele entrou, derrubou um monte de coisa e principalmente comeu muitos doces. É isso aí pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like para que eu possa entender isso. E não esqueça de se inscrever. Um grande abraço a todos e até mais! Um grande abraço a todos e até mais!